Não precisa eu e você, Deus está avançado, não precisa. Então nós pegamos esse livro aqui e sabemos que ele é a palavra de Deus viva. Tem um grande pregador chamado Antônio Cranco, que ele quis ter essa palavra aqui, que ela é mais atualizada do meu jornal que vai sair amanhã. Então nós temos que crer em Deus, nós temos que estar conectados com o céu, temos que estar conectados com o Senhor, para que nós não fiquem alvar nossas forças. Temos passados dias difíceis na verdade, o mundo está em assolação, e nós sabemos o que está acontecendo, não é apenas uma eternidade mundial, a escolha de sabão do Senhor sobre a face da terra, da gestão de um povo, e é a propriedade que nós temos escolhido, de dentro de um povo, do meio de um povo. Então, irmãos, nós passamos aflições, nós passamos tristeza, nós passamos luta, nós passamos flores, mas nós não podemos reconcelerar, nós não podemos olhar para mais. O Senhor Jesus nos diz que aquele que coloca a mão no oratório para trás, não é tipo dele, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos olhar para o áudio. A Bíblia diz que nós temos que olhar somente para o autor, para o consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Muitos irmãos têm perdido o rumo da sua caminhada, muitos têm olhado para trás, muitos que desistem porque têm olhado somente para o irmão, têm olhado somente para as falhas, e não é bem assim, irmão. Nós somos seres humanos, somos pequenos, somos fracos, é por isso que Ele é Deus. Porque se nós somos homens e mulheres, e toda a força que não nos ligou, nós não precisaríamos, irmão. Nós temos nossas fraquezas, nós temos nossas limitações. Se você pega um pouco dos profetas do Antigo Testamento, que todo esse caiu, irmão. E tem um que fazia o que era errado, que era o que o Senhor, e ainda foi chamado o homem segundo o coração de Deus, Deus não está procurando perfeição, não, irmão. Deus está procurando pessoas que tenham feito alguma coisa, mas que tenham se arrependido, tenham que buscar a força dEle. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu tenho para que dizer essa noite, não desiste, irmão. Talvez você tenha colocado o seu ministério, a sua fé, a sua decisão, nas mãos do Senhor, e está pedindo uma resposta. A palavra do Senhor, fala tudo nessa noite, não desiste, continua, não é apenas sofrer pela Evangelha, não é apenas sofrer por Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Paulo nos fala nisso, Paulo nos diz que a glória quer ser revelada, irmão. Nem se compara, irmão, como nós passamos aqui nessa vida. Isaías 43, versículo 13, o Senhor nos fala que a gente não é, ninguém pode impedir, ninguém pode impedir o agenteiro da tua vida, não, irmão. Agora, para dizer, a gente tem o quê? Confiança no Senhor, confiar em Jesus. O próprio Jesus nos diz, em João 15, diz a ele, irmão, nada nós podemos fazer. Então, o que nós queremos ter colocado no nosso coração é, que nós somos completamente dependentes do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. E como o pastor Eduardo diz, com as nossas próprias forças, irmão, nós não conseguimos. Nós não podemos gravar, irmão, sem o super-homem, o super-crente, a super-colher, o super-homem que é crente não. nós precisamos entender que nós somos de Jesus, como nós se lhes disse. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, não tem os pontos. Saia firme, olha para a frente, olha para Jesus, que é de lá, que é o teu socorro. Amém? Que é a sua glória, o nome do Senhor. Amém? Amém.